Olá, amiguinhos do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Eu e a Tia Elisa preparamos algumas atividades para vocês. Será que vocês já sabem o que é? Isso mesmo! São atividades de matemática. Vamos lá? Olha, nessa atividade, vocês precisam completar a sequência de números, tá? E a Tia quer que vocês prestem bastante atenção nos números que iniciam cada linha, tá bom? Olha, o número 1 vai até o 10, depois 11. Do lado do 11, todos os números vão começar com o número 1. É a família do 10. Embaixo, no 21, 22, 23, todos eles vão começar com 2. É a família do 20. Embaixo, no 31, 32, 33, eles são a família do 30. Então, todos vão começar com o número 3. E assim sucessivamente, tá bom? Vocês vão ver que não é difícil, dá para fazer, peçam ajuda. Nessa atividade, nós temos que ajudar a abelhinha a pular de 2 em 2, tá? Nós vamos começar com o número 0, depois vamos para o número 2, depois do número 2 é o 4. A gente vai contando de 2 em 2, tá? Vamos completar com os números que faltam. Primeiro, eu quero que vocês prestem atenção no número 8, que é o número que está no meio do caminhão, tá? Depois, a tia quer que vocês observem os números que estão ao lado, que são o 7 e o 9. Então, quem vem antes do 8 é o 7 e quem vem depois é o 9. Vocês vão fazer a mesma coisa com os outros números. Vamos fazer as adições? Mas, olha aí, o primeiro exercício com as melancias, tá? Nós vamos juntar 3 melancias mais 4 melancias. Então, nós vamos contar todas as melancias e vamos colocar a quantidade no quadradinho, o número certo, tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número vai ser 7. 3 mais 4 igual a 7. Vocês vão fazer isso com todas as frutinhas, ok? Essa atividade, você precisa descobrir a chave certa de cada porta, tá? Mas vocês vão ter que fazer as somas, as adições das chaves, tá? Então, cada chave tem uma portinha. Prestem bem atenção. Olha essa, 6 mais 6 dá 12. Então, a chave do 6 mais 6 eu vou ligar na porta com o número 12. E vocês vão fazer isso com todas as chaves, combinado? Agora, nós vamos subtrair. Vamos tirar, tá? Temos aqui 8 menos 2. Vamos lá. 8 menos 2. Eu preciso tirar 2. De 8, eu vou tirar 2. Tirei 1, tirei 2. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o número 6 como resposta. Vocês vão fazer isso com todas as outras. Vão riscando. Risquem que é prático e é funcional pra vocês, tá bom? Agora, vocês vão circular o número que está no lugar errado. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 8 e 9. Então, o número que está errado é o número 3. Faça um círculo nele, tá? E agora, pra todas as atividades, né? Eu preciso que vocês peçam ajuda, né? Do responsável, tá? E a tia espera que vocês se cuidem, tá? Façam as atividades, mandem fotos, tá? Nós estamos morrendo de saudades de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.